Eu penso que as pessoas já têm consciência que a pressão de Lisboa está a trazer muita gente para a outra margem. Penso que há toda uma classe média que está à procura de uma solução que já não encontra na cidade de Lisboa e que tem aqui em Almada uma oportunidade única, não só pela proximidade com a Lisboa, mas também porque a Almada, na diversidade do seu território, oferece uma qualidade de vida que as pessoas às vezes não se lembram. O que conseguimos debater hoje foi de facto as oportunidades, onde existem hoje oportunidades para reabilitar construção nova e compreender, na verdade, a procura existente e as soluções adequadas para essa procura. A Caixa Geral de Depósitos está apostada em reforçar a sua posição número um no crédito de habitação em Portugal, sendo para isso necessário desenvolver um conjunto de iniciativas que nos permitem, possam possibilitar, colocar-nos como o parceiro principal dos operadores de mercado, nomeadamente a medição imobiliária. Legenda Adriana Zanotto